As PRODs estão ganhando, estão retomando o seu protagonismo depois de muito tempo. Quase foram extintas e agora estão voltando a ter o seu papel de destaque. O que que hoje, do ponto de vista de tecnologia, trava a evolução das PRODs? Bem, essa notícia realmente do protagonismo das PRODs me traz bastante felicidade. Eu como representante da ABPT, como presidente executivo, esse protagonismo das PRODs é muito importante para a gente, mas também traz uma grande responsabilidade. Eu acho que hoje em dia o nosso maior desafio, fora o tratamento da coisa pública, as contratações públicas, elas demandam, elas exigem, lógico, como trata-se de dinheiro público, um cuidado maior do gestor com a mudança da lei, da 866 para 14133 para as empresas públicas. Isso aí também é muita novidade. Eu digo pelo PRODs, hoje a gente tinha um sistema... A nova lei de licitações. A licitações, a 14133, desculpa. A gente mesmo teve que meio que se reinventar, se readequar a todo o meu sistema de contratações. A gente teve que estudar, se capacitar. Então, essa mudança de lei, eu acho que ela trouxe... Ela é importante, vai melhorar as compras públicas, mas nesse primeiro momento ela trouxe um certo atraso. E a capacitação hoje, né? Hoje a gente tem uma limitação, a tecnologia avança muito rápido. Então, por isso que a gente precisa muito do mercado. E o mercado compreenda essa necessidade das PRODs, porque a gente, sem o mercado, a gente não consegue avançar. Porque a gente tem servidores ali de carreira, muitas vezes, mesmo com a qualificação, como eu falei para você, a tecnologia avança muito rápido. Então, se a gente não andar junto com o mercado, acho que isso é um grande gargalo que a gente tem hoje. Mas a gente está trabalhando para isso. Isso não digo só no Rio de Janeiro, mas a gente conversa, as conversas que a gente tem no ABEP de apresentar novas soluções, apresentar coisas novas no mercado. Isso está ajudando muito a impulsionar, não só impulsionar as PRODs, mas também todo o ecossistema, porque as PRODs ajudam muito também os municípios. Então, isso está trazendo muito uma satisfação profissional para as PRODs, o incremento na importância, na participação da governança de TI dentro dos estados pela PROD. Dessa relevância a gente está vendo e é um grande desafio para a gente, como a ABEP, estar surfando nessa onda, mas não deixar que a onda derrube a gente. Então, a gente tem que surfar e continuar nessa onda. Você falou da nova lei de licitações e da adequação. Todo mundo está adequado? Foi simples? O que acontece com a nova lei de licitações nas PRODs? Não é simples, porque eu dou o meu testemunho como presidente do PRODs. Apesar de ser uma lei que já tem mais de um ano de maturidade, mas começou a valer efetivamente agora no estado de janeiro, no dia 1º de janeiro, você precisa de todo um arcabouço legal, todo um desenvolvimento de artefatos, como novos ETPs, que são estudos técnicos preliminares, termos de referência mais adequados, uma resolução, decretos que trabalham em cima disso aí. Então, existe toda uma modificação do arcabouço, que para você fazer uma contratação pública, quem olha assim vê só o final, que é o contrato. Mas, antes disso, existem diversos outros artefatos necessários para isso aí. Então, isso aí demandou uma preparação. A gente, no Rio de Janeiro, fomos um dos poucos estados que a gente tem um sistema próprio de compras no setor público. E foi até um orgulho, porque foi o PRODs nos últimos cinco meses, junto com a Secretaria de Planejamento, que a gente fez esse desenvolvimento desse sistema e fez esse arcabouço para o estado do Rio de Janeiro. Então, demorou cinco, seis meses só para a preparação do novo sistema. Foi um prazo recorde. Então, a gente vê agora que não só o PRODs, mas as outras secretarias que estão fazendo certas aquisições, elas estão começando agora a engatear. Agora que a Procuradoria Geral do Estado, junto com o PRODs, junto com a CEPLAG, na verdade, preparou os artefatos, os decretos, as minutas de contrato, as minutas de edital. Então, foi um desafio para quem está do lado de fora, não entende, até mesmo para o mercado entender, muitas vezes, a velocidade que eles esperavam de contratação pública está demorando um pouco mais nesse ano, devido a todo esse processo de readequação na contratação da coisa pública. Então, tem compra pública represada? Tem, com certeza. Eu digo pelo PRODs mesmo, eu tenho diversos processos que estavam para ser finalizados no final do ano, com a mudança da lei ao longo desse ano. A gente está para soltar diversas atas dentro do PRODs e eu digo pelos meus pares na ABEP que a gente está começando a ser adequado. Então, eu acredito que no final desse primeiro semestre e o segundo semestre vai ser muito mais profícuo, a gente vai ter muito mais novidade por aí. E eu digo pelo PRODs, com certeza, a gente vai ter diversas compras públicas a partir de junho e julho, devido a esse retardo, na verdade não foi um atraso, foi essa readequação, esse freio de arrumação que a gente teve que fazer devido ao novo processo de contratação. Obrigado. Obrigado.